Beleza? E aí galera, beleza? Hoje é dia 11 de janeiro Já não tá passando rápido Já estamos aqui Com um satélite Faltando 8 minutos pra ele chegar Alfa Oscar 91 Tá? Vamos dar uma olhada aqui nele Ele vai de 11, 12, 13, 14, 8 a 14, 18 Ele se encontra na Antártica Antiártico, Antártica Essa é a passagem boa Tá? Elevação dele 21 só 31 quer dizer a elevação Eu gosto desse tipo de elevação É baixo, dá pra pegar bastante estações aí A minha posição será essa aqui Tá ok? Lá quando começar a liberar o satélite Eu libero a gravação aqui, 73 E aí galera? Começa a passagem do satélite Alfa Oscar 91 Vamos juntos aí ver o que a gente consegue aí Nesse satélite Vamos aumentar o volume aqui E vou narrando aí conforme eu vou passando as frequências Tá ok galera? Hoje vai ser uma passagem diferente Vamos lá, vamos torcer aqui pro tio Tonyzão Pegar logo aí Um paizão bom aí Vamos lá hein Alfa Oscar 91 O tempo tá meio nublado Tô na memória número 1 Papayanque 1 América Xilófono Papayanque 1 América Xingu Papayanque 1 América Xingu Papayanque 1 América Xingu Papayanque 3 Yankee 0oun 13 Papayanque 1 América Xingu Papayanque 1 Shanghai 5귀 Papayanque 3 Yankee Deltakm Papayanque 0-Deptal Papayana 5啊 Delta Delta XIDS Papayanque 5HI Papayanque 3 Yankee Delta presenta Papai Yankee 1, América Xingu. Papai Yankee 3, Yankee Delta. Papai Yankee 1, América Xingu. Está muito baixo o áudio. Está muito baixo o áudio, Fred. Está muito baixo o áudio, Fred. Está indo, galera. Está indo. L4 Eco Eco Charlie, Lima Unión 2, Fox 3, Yankee 5, 9. L4 Eco Eco Charlie, Papai Yankee 1. Ok, Lima Unión 2, Fox 3, Yankee. Muchas gracias. 5, 9. Gracias, amigo. L4 Eco Eco Eco, Papai Yankee 1. L4 Eco Eco, Papai Yankee 1, América Xingu, Lima Unión 3, Fox 3, Charlie Alpha, 5, 9. Ok, Patrícia. 5, 9. Muito bem, L4 Eco Eco Charlie. L4 Eco Eco Charlie, 5, 9. L4 Eco Eco Charlie, 5, 9. Golf, Golf, 87. Muchas gracias. Juliette Echo, Papai Unión 5, Delta, Delta, Charlie. Peguei um montão, viu, Dio? Só uma rodada. L4 Eco Eco Eco, Charlie, L4 Eco Eco, 5, 9. L4 Eco Eco, Daniel. Gracias. L4 Eco 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 2 Yankee Juliet, 1 América Xingu, 5-9 Muito baixo, Fred, ainda 1 América Xingu, copia, P5 Delta Delta Charlie P5 Delta Delta Charlie, Papai Yankee 1AX, 5-9, GG 87 Papai Yankee 1 América Xingu, Papai Yankee 2, Yankee Juliet, 5-9 Ok, Yankee Juliet, 5-9, gravado, PY 1AX Ok, Tony, obrigado Papai Yankee 5, Delta Delta Charlie, 2 Yankee Juliet, 5-9, Daniel, obrigado Papai Yankee 5, India Whisky, 5-9, Marce 5, India Whisky, 2 Yankee Juliet, muito obrigado, Marcelino 5, Lima Whisky, 5 Yankee Whisky, India Whisky, Papai Yankee 1AX, 5-9, Marcelino Papai Yankee 1, Alpha Xingu, Papai Yankee 5, India Whisky, 5-9, Tony, obrigado 7-3 7-3, 8-9, L-2, Juliet, 5-9 Acordo 7, Papai Yankee 1, América Xingu, 5-9 Acordo 7, Papai Yankee 1, América Xingu Ok, OK, India Alpha Sierra, Papai Yankee 1, América Xingu, 5-9 Ok, muito obrigado, 7-3 Passagem boa, viu? 1, India, Alfa, Sierra Oliva Ok, ok, Mike Foxtrot, copiado, 5-9 Mike Foxtrot, copiado, Papa Yankee 1, América Xingu Pô, já perdi o seu teste? Ah, não Papa Yankee 1, América Mike Foxtrot, copiado, viu? Papa Yankee 1, AX Hotbox Amor Legenda Adriana Zanotto